Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Atualização do Xbox, final de ano. O que vai mudar? Quer saber mais? Então se liga no vídeo! Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo, mais informações para vocês e mais notícias sobre o mundo dos games. Já sabe né? Like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e mano, não custa nada. O like seu ajuda muito na divulgação. Então meta 200 likes nesse vídeo, não custa nada. Você vai clicar no like, ajudar o canal a crescer e ajudar também o Tio Metralha a ser divulgado para seus amigos, beleza? Quer ajudar o canal a crescer? Mete o dedo no like aí, que tamo junto e é nóis! Mano, todos nós sabemos que todo final de ano sempre vem uma super atualização na Microsoft. Sempre vem um Xbox aí e eles colocam uma atualização mega gigante ou até mesmo de correção de bugs, mas sempre vem alguma novidade. E esse final de ano não vai ser diferente galera, estamos esperando várias atualizações. E o que esperar nessa nova atualização? Tá, vamos lá. Alguns dos itens, eu vou estar citando os itens né, no caso, deixa eu ver aqui, é o sistema do novo, da tela inicial no caso né, já começa por aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Fluent Design galera, isso daí é um sistema aí que vai mudar bastante, aonde vai ser um sistema aí onde vai estar melhorando mais o design do console, Olha onde vai estar sendo mais rápido né, o sistema dele tá modificando abas, sistema de jogos, comunidade e tudo. Cara, vai ser muitas mudanças bem bacanas. O sistema também do tema branco galera, como assim o tema branco? Porque normalmente a gente vê o tema no Xbox, a gente vê ele, aquele tema meio escuro e tal, agora não, agora vai vir aquele tema branco, aonde vai ser mais possível ver a tela de fundo com mais transparência, mais design, mais beleza. Só que uma das atualizações que a gente quer ver, é mais importante no caso, na minha humilde opinião, é o sistema dos novos avatares, que mano, vai ficar show, customização, é sistema aí de interação maior né, tipo assim, se o seu avatar estiver doente, tipo assim, você vai ver ele, tem até como você colocar uma mulher grávida, que eu vi no clipe né, que eu achei muito bacana isso aí, por exemplo, a mulher tá jogando lá, de repente é um casal engravido e tal, a mulher dele vai ter o avatar lá, com o sistema lá, agora não sei como que vai funcionar, se a barrica crescer devagarzinho, e depois o nenê vai estar junto, como que vai ser isso daí, mas vai ser bem bacana. E também foram totalmente redesenhados né, o sistema deles foram totalmente redesenhados, para dar uma aparência melhor na fisionomia deles, cara, isso mesmo. E a outra atualização que vai vir, é o sistema aí, a hora que você coloca a sua grade do pin lá, para marcar os seus jogos, na tela inicial e tal, o que vai acontecer, vai vir bem mais grátis para você estar marcando, porque pô, estava um saco, cara, você poder marcar pouca coisa, depois não podia marcar mais nada, de repente você quer marcar todos os jogos assim, ah, mas você vai jogar mais de 40 jogos? Não, mas você quer deixar bonitinho, organizadinho os seus jogos lá, e quer colocar lá, marcadinho, ah, eu quero jogar esse, eu quero jogar aquele. Tem jogo que não estava marcado lá, que você tinha que ir lá no menu, meus jogos, procurar e tal, então ficou meio chato. Agora você vai poder prender mais jogos, prender mais aplicativos, que isso daí vai ficar bem bacana também. E uma das atualizações mais esperadas, que eu acho que as mais aguardadas, é o sistema de retrocompatibilidade com o Xbox original. Sim, o Xbox que você tinha aí guardado aí na sua casa, o Xbox One, no caso, que é o original, isso daí vai ser bem bacana, que vai vir a retrocompatibilidade também com ele. Como vai funcionar? Vai vir, por exemplo, no caso, a gente tem dois jogos do Xbox One, dois jogos do... é isso mesmo, galera, dois jogos do Xbox One, dois jogos do Xbox 360, é isso? São, no caso, são quatro jogos, né, no caso, são quatro jogos aí por mês, vamos pôr aí. Então eu acho que vai vir mais dois jogos, ou um jogo, né, no caso do Xbox original, não sei, aí de graça aí. Eu espero que venha, né, cara, mais um joguinho de graça pra gente aí, que no total aí vai dar muito jogo. E fora, que pode ser que ele seja adicionado no Xbox Pass e assim por diante. Então, uma das atualizações mais importantes que eu estou esperando são essas, que no caso, na minha opinião, o Avatar, o tema branco, que eu quero um tema mais claro, você poder mudar a cor do tema mais assim, branco, né, claro, que eu não sei se eu consigo trazer um vídeo, alguma coisa demonstrando, mas se eu conseguir eu vou estar colocando um vídeo pra vocês estarem assistindo aí junto. Mas o tema branco, os avatares e também o sistema de retrocompatibilidade e o sistema de marcação pra marcar mais itens ali na área de trabalho. Isso aí vai ser bem bacana, cara. E, mano, é muita novidade também, o DVR de jogos vai mudar, vai mudar muita coisa, então esperem novidades enormes até o final do ano para a Xbox One. Então, já sabe, né, like, favorito, se inscreve no canal do time mental, tamo junto, é nóis, valeu, metadegamer com mais um vídeo pra vocês.